Rua 3, loteamento Paulo Carneiro, se é que se pode chamar isso aqui de rua. Há quanto tempo esse problema existe? Isso aqui desde quando eu mudei, que já existia. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em janeiro, e já existia isso aqui, veio várias reportagens, mas só que nunca resolveu nada, ninguém faz nada. Prefeitura nada? Nada, nada. Ficou de mandarem pra arroçar, pra ajeitar essa rua aqui, que a gente tem medo até de andar de noite aqui, e até agora a prefeitura não mandou ninguém. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui vai fazer seis anos. Já era desse jeito ou ficou pior? Já era, era pior, porque aqui era um matagal, aqui foi a gente que limpou. Devia ser a limpeza pública, e aqui tem terreno abandonado, que negócio é? Muito, e esses dias mesmo aqui, a semana passada entrou uma cobra coral dentro da minha casa. A criança, na sala as crianças ficaram gritando a cobra, eu fiquei apavorada com a cobra, porque é tanto mato, e ninguém limpa os mato, essa casa aqui mesmo tá abandonada aí, ó, cheia de mato, lá por trás aí, tudo aí é mato. Olha, a coisa tá feia, preciso que a prefeitura dê uma olhadinha nisso aqui, cara. Tem muita gente que mora aqui, que precisa ser respeitada, quer dizer, uma rua que não dá pra passar nada, viu? O Sambu, acho que não é por aqui não. Não, hoje o carro do lixo passou e reclamou pro meu marido, olha gente, tá pra não passar mais aqui a limpeza, o carro do lixo, porque o carro quase não sobe essa ladeira aí, porque é incrível, e ninguém tá mais passando aí não. Então tá um recado pra prefeitura, nem o carro da limpeza pública quer mais passar aqui por essa rua. Então fica o nosso recado, a coisa é séria, quando chega o cara do carro do lixo e dizer que não vai passar mais por aqui, é porque a rua tá esculhambada. Então fica o recado e a certeza de que alguém da prefeitura possa pelo menos respeitar essas pessoas que moram aqui.